Qual é a rapaziada? Tranquilidade, como é que vocês estão hoje? Vamos dar continuidade aqui nessa série FTS 2022 Modo carreira então com o nosso querido... Porra mano, não tem zagueiro pra regra, vai tomar no cu O nosso querido Guarani, né? Bom, vambora então começar a montar o time que tem o episódio de hoje Vamos ver o que ele pode fazer Colocar o Luiz Vargas ali, dá uma oportunidade a ele, o Regis A gente que tá com o time meio desfalcado, né? Tá com menos dois defensores O Messias vai ter que dar em volta daqui duas semanas Mas o Cáceres não volta nunca mais No mínimo mais uns dois episódios pro cara voltar No máximo quatro Aí bom, fica o nosso time pro jogo de hoje Vamos colocar o Maxwell aqui O Ederson como titular Dá um descanso pro Persa E é isso mesmo, não tem mais o que mexer Vou colocar o Rafael Martins pra esse jogo Que também foi pro gol Tentei que o cara não joga Deve sacanagem, gente, não deixei de jogar também Mas vambora então Jogo contra o Atlético Paranaense Partida 7 Brasileirão Série A Vambora então Isso é o time dos caras, né? O time dos caras não é ruim não, mano Bom time, melhor do que o nosso Mas dá pra gente vencer, né? A gente que é o líder do campeonato Comentei Que o nosso jogo É assim que a gente vai precisar O que vai? Vamos lá Bom, vamos lá Vamos lá Vamos lá Começa o jogo O Marlon começa tocando Lá embaixo pro Dudu Lá vem Luiz Vargas Já fez merda Vem descendo o Christian Toca ali embaixo Ih, caralho Olha o Marlon Qual foi o Gustavo Henrique Porra, mano Tá morrendo Uh, a Zera Atlético Paranaense Gol desse cara aí Camisa 25, mano Porra, o gol aberto também, velho O Marlon quase chegou na bola pra desarmar Gol do... Nem sei, mano 1 a 0 Gol do Richard Mano Não dá mole não Vamos buscar os jogos, vamos Perder o Patrick Paranaense, mano É, esse Thiago Heleno Parece que passa lá embaixo Pera Esse Maia aqui Que eu não faço a mínima ideia De quem que é Lá vem Pera Gustavo Henrique Porra, Gustavo Henrique Tá foda, hein Esse jogo aqui de hoje Tá foda, hein Eu vou lá embaixo É que seguiu consertar Bolão na frente Pro Mateus Souza Será que pega? Foi quase Esse aqui é o décimo sexto episódio Já dessa série, né, mano Porra, né Tá foda Esse jogo de hoje A gente começou esse episódio também Agora Marlon Jogou lá na frente pro Morato Mano, dá pra pegar Dá pra pegar Vai Morato, é falta Pode ser lance Pode ser lance Porra, o Juiz vai dar nada Isso aí é lance no mínimo de amarelo Olha o gol, porra Do Guarani Jogada ensaiada Um a um Luiz Vargas jogou lá dentro No Regis Regis tocou pra dentro da área Paulinho Boia Só botou ela lá dentro Um a um Paulinho Boia Gosta de meter gol em time do Sul Meteu gol em todos os times do Sul Acho até agora no campeonato E jogou contra E vambora Lá vem Abner Fernandes Ederson, Hernandes Reyes Fernandes Moxins Marlon Abner Marlon ganhou no alto Tentou jogar na frente Paulinho Boia Será que é piada? Pega nada Passado dentro Ederson Ihhh A bola sobrou Matheus Souza bateu Defendeu o goleiro Mas o Matheus Souza isolou Um a um Não é um Ah Ederson Chegou lá dentro Gustavo Henrique Passado dentro E é hora de metade Termina o primeiro tempo Então, 1 a 1, a gente está conseguindo melhorar no jogo. A Atlético Paranaense até que está dominando a gente. Mano, vamos ver aqui como é que está a situação enquanto isso. O Bragantino está ganhando, 2 a 0 do Cuiabá. O Almeiras está vencendo, o Atlético está vencendo, o Flamengo está empatando. Bom, vamos tentar dar um jeito nessa porra aqui. Vamos precisar o jogo, mano. O resto sai o design do Pedro Rocha. Porra, mas é tão fofo. Mas o meu time está em uma erração de passo. Que puta que pariu, mano. Borato, está indo para a marcação Fernandes. Entendeu? Já vem Keldro. Keras, Gustavo Henrique, faz o desarme. Mano, mas esse time porra, mano. Deixa eu fazer a substituição. Mate Campo aqui já está me matando de raiva já, velho. Pelo amor de Deus, mano. Seu meio de campo está querendo me matar. Não tem nem muito o que eu mexer também. Paulinho Boy, porra, mano. O que eu vou fazer? Colocar o Bragantino ali. Vai desse lado, vai desse Paulinho Boy. Paulinho Boy só não vai se matar. Ele está morrendo. Tirar o Maxwell. Tirar o... Resto para colocar o Maxwell. Deixa eu dar uma melhorada no time, né, mano? Porra. E olha só, eu panguei também, hein? Porra. É gol do Atlético Paranaense. Pedro Rocha. Porra, mano. Eu panguei também, mano. Olha onde que eu fui pausar o jogo, velho. Aí o zagueiro ficou parado ali olhando com o cara de culpa. Porra, tomando o cu, velho. Isso aí foi erro meu, rapaziada. Dois a um, Atlético Paranaense. Os caras estão na frente de novo. Mas aí vem substituição também. Vambora. Maxwell. Já abre lá embaixo. O Luiz Gustavo entrou no lugar do Gustavo Henrique Tamor. Bolão na frente. Caralho, mano. Será que a gente vai perder esse jogo mesmo? Tem anos que a gente não perde um jogo, velho. Então, vambora, time. Vamos sair jogando. É, Ederson. Entregou a paçoca, filho. Entregou a paçoca. Sorte a nossa que o Bidu conseguiu fazer o desarme. Mas tá difícil, hein. Abney. Ronald Hernandes. Jogou lembraxo. O Morato. Se esticar, consegue pegar. Morato. Fez o bote. Certo. Jogou lá dentro o Maxwell. Rafa, o Martins saiu até pra comemorar. Lá da casa do caralho. 2x2, porra. É gol do Guarani. Assistência de quem? Morato. Crack pra caralho. 2x2. Zagueiro ali, o Hernandes nem aguentou. O Maxwell esticou. Ninguém entendeu nada também. O Morato roubou o Maxwell esticando. 2x2. Vamos que vamos. Maxwell empata os 86. Lá vem Christian. Morato, faz o desarme. Christian. Pedro Rocha. O Maxwell está fechando o meio de campo. Vibu. Christian. Ederson. Só bola, porra! Termina o jogo, então, né? 2x2. Uma ótima partida. Richard, o homem do jogo. Não sei porquê. 2x2. A gente segue na liderança. O Bragantino está na nossa cola, né? Venceram do Cuiabá. A gente perdeu pontos para o Atlético Paranaense. Bem, tá bom, né? Pelo menos eu perdi. Se a gente tivesse perdido, a gente ia perder a liderança. Messias está pronto para jogar de novo. Time do mês. Fã do nosso time aqui, então, tem Gabriel Pirani, Paulinho Boy e Matheus Souza. É. Concordo. Time do mês, fãs. Jogador do nosso mês aqui do Matheus Souza. Mano, vamos ver aqui, então, o que o direito já pode fazer. Já pode colocar aqui no limite. Esse aqui. Mano, mano. Agora, esse time aqui está foda, mano. Até não engraçado, eu vejo esse tipo mais que eu continuo aqui. Coloco aí a descendo. Então, mano, o resto eu vou vender ele nessa do meu janeiro. Porra, o cara é bom, né? Está acabando o time, mano. Para a Série B, ele jogou para a Série B, ele jogou para caralho. Mas aqui está acabando, está acabando. Andréu Andrade vai para o banco. Felizmente, é isso aí mesmo. O time do Ceará que nem é ruim também não. E nesse episódio aqui também é bem provável que o nosso estádio termine de... Termine a construção dele, nem seja completo. Esse é o nosso time. Vocês já conhecem. Vários jogadores. Jogou lá em cima com o Matheus Souza. Gabriel Laceda ajeitou para o Matheus Souza, bateu, defendeu o goleiro. Fez milagre agora, que o Gabriel Laceda ajeitou a bola para o Matheus Souza bater. Não conseguiu tirar do goleiro, bateu em cima dele. O goleiro fez uma defesaça. E o time do Ceará sai jogando. Mas o Person rouba a bola e toca ali embaixo ali no Andréu. Porra, Andréu, que decepção, cara. Se ele é boa temporada. Mano. Mas o passe não macha. Ele tá aberto lá em cima sozinho. Que bolão. É no Andréu. Só esticar. Joga lá dentro. Porra. Caralho, mano. E com o defesaçaça. Bom que ele joga pra caralho. Lá vem Luz Gustavo. Dando uma de atacante. Perdeu a bola. Agora tem um buraco na defesa. Tem que voltar pra recuperar. Aqui, cara ali tá passando. Caralho, o Ederson, mano. Eu nem vi o Ederson recuperando a bola. E o Ben Blanc, volta na bola. Pirani tenta o passe do primeiro no alto. Sai errado. Ederson. Calma o peito do Gabriel Pirani. Solta ali embaixo ali no Morato. Morato tá esticando. Vai sair na cara do gol. Tem alguém pra... Porra, mano. Só pra jogar lá dentro, mano. Ronald Hernandes. Morato. Jogou. Porra. Luz Gustavo. Ederson. Ederson. Solta um bolão no Willian. Ederson. Cacelhão abre lá embaixo. O Andrinho do Correia falta. E o Eduardo Person roubou. Soltou um bolão lá do outro lado, Matheus Souza. É pro Morato. Morato também, né? Não tem medo pra ajudar. Bom, é terminando o primeiro tempo, então. Zero a zero. Pocada de difícil esse jogo, né? Mas... Acho que dá pra gente ficar melhor, né? Acho que dá pra gente ficar melhor, né? Morato. Eduardo Person. Voltou lá atrás. Cacelhão. Luiz Gustavo. Toca na frente. Eduardo Person. Tá aberto lá do outro lado. Ederson. Matheus Souza. Jogou o bolão na frente. Pro Pirani. Esclisou lá dentro o Gabriel Lacerda. Porra, meu. Essa zaga do Ceará tá chata hoje, hein? Será que a bola chegou lá embaixo? Não. Mas o Morato recuperou. Jogou lá dentro. Olha o Rodrigo. Defendeu o goleiro. Cara, tem hora que esse jogo é muito rápido. As coisas que acontecem são muito rápidas. Tem hora que não dá pra narrar. Mas quem vai pra cobrança é o Ederson. Vai jogar a bola lá dentro o Ederson. Quase desarmou o Klaus. Muito lá atrás do Mano. Ah, Eduardo Person. Porra. Olha o bolão. No Ederson. Olha o Eduardo Person. O robô bateu. É gol. Sofrido pra caralho. Que gol sofrido. 1 a 0. O Guarani. Os caras entregou. O goleiro ainda conseguiu defender. A bola bateu na canela da outra. Porra, que doideira. 1 a 0. Eduardo Person. O Fabinho entregou. A bola bateu no goleiro. Foi entrando devagarzinho e entrou. 1 a 0. O gol do dia. E um... Aos 25 do primeiro... Não. Aos 25 certo. Aos 25 do segundo tempo. Vamos começar a fazer substituição. Tirar o Maxwell pra entrar o Andrigo. Não, tirar o Ederson pra entrar o Maxwell. Quer dizer. Só o Kennedy no lugar do Matheus Souza. Não fez uma boa partida. E será que eu mexo? Vou colocar o Jael. Esse aí é o time então. O que a gente vai fazer agora. Mudei o ataque todo. Porque a gente não tá tendo problema aqui na joga. O problema é o ataque lá na frente pra criar. E o Gustavo faz o Dvar. Jogou lá embaixo com o John Kennedy de Chicago. Oh, e isso é dado um jeito. O defender então, volta no goleiro. O Léo. O Cláudio. O Léo está na posição. O Léo está lá do outro lado. O Léo está lá do outro lado. O Léo está lá do outro lado. Oliveira. O Léo está no Pacheco. O Gustavo. O Léo está na bola. O Léo está na bola. Lá na frente com o Rael. É só fazer, Jael. É só fazer, Jael. Defendeu o goleiro. Eu não entendi. Foi porra nenhuma. Jogou lá dentro. De novo. Pacheco. Corta a bola. E o time não quer saber não. O time está partindo pra cima. Maceió jogou lá dentro. Segura o Rússia. Vai terminar o jogo. 1 a 0 o Guarani. Em cima do Ceará. Fora de casa. Os dois jogos que o time teve lá em cima. Lá no Ceará. O time venceu. Contra o Fortaleza. 1 a 0. E agora 1 a 0 em cima do Ceará novamente. Eduardo Persson. Homem do jogo. A gente vence o jogo. O Bragantino tomou pro Palmeiras. E nós segue na liderança da Série A, cara. Que doideira, mano. A gente segue na liderança. Então um G4. Guarani, Bragantino, Santos e Internacional. Doideira. É bom. Bora então com esse jogo aqui na nossa querida Copa Sul-Americana. Mano, eu vou ter que improvisar o Bidu de lateral direito infernilmente, cara. Ele nunca tem. Eu não tenho lateral, cara. Qual a condição do Ronald Hernandes, cara? Onde que ele vai entrar como titular ali, mano? Nunca. Mano, eu vou manter esse time aí mesmo. Esse é o nosso time titular. O Morato não tá jogando tão bem. Vai comer um banquinho nesse jogo pro John Kennedy. O Leque tá desbotando. Se bem que o Morato também, mano. Geralmente ele tá indo mais. Quem vai pro banco esse jogo, então, é o Matheus Souza. Vai entrar o John Kennedy no lugar dele. Jogo então contra o Clube Calejas. Terceira rodada da Série A-Americana. Na fase de grupos. Vambora então. Buscar a vitória. É o que interessa a gente. A gente que vai jogar no lado direito do time desfalcado, né? Tivemos que improvisar o lateral esquerdo ali. Caralho. Mas eu acho que dá pra segurar com o Bidu, mano. O Bidu joga pra caralho. Então começa o jogo. Rola a bola. Clube Calejas. Sai na frente. Sai na saída de bola. Começa então. Eu não sei de onde que esse Clube Calejas é. Mas eu sei que é o nosso primeiro jogo fora de casa nesse campeonato. Castelhon. Então Kennedy. Morato. Castelhon. Sansoni vem avançando. Gustavo Henrique vai pra marcação. Bidu. Marcou o Palombo. Rouba a bola. Rouba a bola. E lá vem Gabriel. Porra, mano. Tá difícil, mas o time tá tentando. Tá difícil, mas o time tá saindo. Andrico. Porra, Andrico. O que estava passando, velho. Éder Luiz. Terça. Nossa, deu sorte e ainda conseguiu roubar a merda que fez. Salvar a merda que fez. Marlon. Toca no Castelhon. Joga ali embaixo. No John Kennedy. Porra. Vê se o Vester só... Não, bola. Só bola. Guarda o Terça. Vai marcar. E o Gabriel Pirani. Que segundo é um esticado, hein. Olha esse bolão. É na frente. É pro Ederson. Bateu. Na trave. Na trave. Essa foi a primeira chegada do time no jogo. Quase que o volante Ederson abre o placar. Gabriel Pirani tocou nele. Ele bateu na trave. Tantou muito pouco. Essa foi a nossa primeira chegada no ataque do time no jogo. Marlon. Ganhou no alto. Bola no John Kennedy. Morato. Ah, porra. Foi muito forte, velho. Mas o John Kennedy ainda pegou mesmo assim. Lá vem. É o... Isso aí é pênalti, velho. Porra. Tomando o cú, mano. E aí, Bidu, deixou uma avenida aqui, hein. Bidu. Chips. Gool. Do clube Calera. Tava tentando, né, cara. Eu não sei o que aconteceu. O Bidu do Gustavo Henrique deixou uma avenida ali pros caras correm. 1x0 no finalzinho do primeiro tempo. Goal de contra-ataque. Têm o gol lá. Têm o gol do sábado. Têm o gol do sábado. Onde está o brilho. É a halva-têm. Tudo pra virar no segundo tempo, né, mano. Eu não vou nem mexer no time. Vamos lá. Não tem. Tá que tenta roubar, mano. Mas esse jogo tá difícil, mano. Simeone. Eu fui castelão nela. Jogou na frente o Everson. Tomara que ele não esteja impedido. Ah, vai tomar no cú, mano. Catia Tori. Morata. Eder. Chamek com o gol. E ele está em posse. Olha o bolão. Na frente. Pujão. Que? Porra, velho. Vem pra fora essa bola. Mano, vamos fazer substituição. Chega. O Everson não tá bem nesse jogo. Ele tá cansado. O Andrigo tá me matando de raiva. Mano, vai tomar no cú. Vai o John Kennedy pra lá. E meio o Matheus Souza pra cá. Foda-se, mano. Ele tá me matando de raiva e vai embora. Mas só tem mais 25 minutos pra tentar empatar ou virar o jogo. De dúvida. O Andrigo tá me matando de raiva e vai tomar no cú, velho. Porra. Os cachorros começando a latir. Eu vou matar todo mundo nessa porra, mano. Porra essa aqui. O Eto jogando no Clube Calheiras? Caralho, é o Eto, mané. Ele tá jogando contra o Eto, mano. Caralho, é o Tchatori. Mano, puta que pariu. Boa porra. Vai, Morato. Pega, meu irmão. Eto. Chumaceiro. Vai tomando seu pico. Matheus Souza jogou na frente. Silvestre jogou lá do outro lado. Por Regine. Porra, mano. E acabou que nós perdeu pro time que nós achamos. Porra, mano. Voltamos a perder, então. Primeira derrota nossa na temporada. Ó, o Tchatori tá aí. Vamos ver isso. Nós não arrumamos nada esse gol. Felizmente, então, voltamos a perder. Esse verso, então, homem de jogo. Vai tomando espuma. Nada a ver. O Argentino, o Julio, já assumiu, então, a liderança do grupo. Esses três clubes aí são que vão brigar diretamente pra uma vaga, né? Duas vagas, quer dizer. Eu sem querer fechei essa porra, quase. Próximo jogo nosso, então, contra o Juventude. Último jogo de hoje, né? Tinha que ser bem feio nesse episódio, né, meu irmão? Tomamos, sim. Eu acho, né? A gente jogou três jogos, isso mesmo, né? A gente jogou com o último jogo, então, mano. Tem que, pelo menos, a gente tá terminando esse episódio na liderança, né? A gente perdendo ou não, a gente vai ficar na liderança. Juro Alberto, artilheiro do campeonato. Não, mano, se for, gente, né? Tinha que ter gente com aquela merda, gente, pra ele ficar ali, né? Mas tá bom, mano. Tá em volta. Depois eles vão jogar com nós aqui no Brasil. Então, eu quero ver se eles vão aguentar a força desse treino. Bom, o Luiz Gustavo, então, pode ver. Joga aqui no lugar do Barro, que tá morto. E o Ronald Hernandes, de volta. O Bidu ali na lateral. E deixa eu ver aqui, mas, na verdade, a gente já não tem nada pra mexer. Ali no meio de campo, a gente coloca no ataque, a gente coloca no tênis e Jael vai. E vamos colocar também o Paulinho Boy no banco, no lugar do Barro, que foi eu. E vambora, então, o jogo contra... E não tem nada pra mexer. 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 E, bom, vambora então, o jogo contra Juventude. Último jogo do episódio. Então, isso é pra ter mais uma Ligue 1, o Minion, o ex-goleiro do Lever, que tá aí no Juventude. O jogo contra Juventude. E agora, de uma escalação, de uma escalação, de uma escalação, de uma escalação, de um negócio, nada a ver. Mas, bom, esse é o nosso time, então, escalado. Como vocês conhecem. E esse é o time dos caras. Então, que vamos, vamos partir pra cima. Venceu o jogo. Então, então, o que podemos esperar aqui, hoje? E vambora. E a El. Andrade. Perdeu a bola. Sobrou foi pro Maxwell. Tocou na frente, tá em pedidaço, bombeiro. Com um golaço, né? Você tava em pedidaço. Caxi. Não sabem recusar, não é El? Andrade. Bidu, solta lá embaixo no Jael. Porra, Jael. E agora, vai parar aqui embaixo, aqui, mano. Chico vai ter um campinho pra correr, mas... Paga. Qual foi que estava Henrique? Porra, vai tomando fumo, mano. 1x0, Juventude, gol do Caxi. Porra, meu time tomou gol pra caralho. Esse jogo, mano. 1x0, Gustavo Henrique ainda conseguiu desarmar, mas porra, como é que ele fica pra trás pro Caxilho, mano? 1x0, Juventude, fora de casa. O goleiro também, porra. O goleiro também conseguiu desarmar, mas porra, vamos esperar mais do que a mesma coisa. Tô mandando fumo. 1x0, Juventude. Nada é muito bom, só os caras estão ganhando. E, enfim, pelo amor de Deus, mano. Se vocês não faziam uma reação, se vocês perderem esse jogo de novo, vão surtar, né? O goleiro também, o Chico. O John Kennedy. Se não tá ventando em correr, cara, vai marcar esse carro aí. Boa, Robert. Mano, tem campo pra correr, John. Tem campo pra correr, John Kennedy. Tomando o futebol. O Dudu voltou lá em cima no Andrade. Jael. Fuzila, mano. Golaço, porra. Gol. É do Guarani. 1x1. Tá tudo empatado, porra. Tudo igual de novo. O goleiro não aguentou a bomba do Jael. Meteu uma fuzilada de longe. 1x1. Tamo empatando o jogo. Jael. Fuzilou. Sem dó, sem porra nenhuma. O goleiro despalmou pra dentro do gol. Deu uma força pra nós. 1x1. Guarani e Juventude. E o John Kennedy já rouba a bola. Jael joga na frente pra ele. Porra, ele jogou a bola em cima do zagueiro. Se não, ele ia ter campo pra correr. Bidu. Jogou ali embaixo. Hernandes. Tá, fora. Andriu. Termina o jogo, então. 1x1. Bom, não bora. Gol do Jael. Do outro lado, cachilho. Vamos bora, tio. Olha o Jael. Puxou a lambreta ali, né? Vocês viram, né? E a bola voltou lá atrás do Diego. Que dominou a bola no peito e saiu jogando. Gustavo. Andrade. John Kennedy. Olha a bola, então, o John Kennedy. Jogou lá em cima. Man. Mano. Lidu rouba a bola. Mendes, terça. Mendes avançando. Ah, velho. Para, mano. Pariu, velho. O juiz me... Dá um escada roubo nessa torra aí, esse jogo, velho. E olha a bola lá na frente. É para o John Kennedy. É só esticar, velho. É só esticar, velho. Jogou lá do outro lado. Porra, Eduardo Perso. Tá bom. E esse é Austin. Andrade, Ricardinho. Estava Henrique. É o posto. O time de swap possession again. E esse é Austin. Contigo. Abre lá embaixo para o Ricardinho. Puta que pariu, hein. Puta que pariu, hein. Mano. O que ele vai fazer aqui, velho? Vamos fazer isso aqui. Só colocar o Barrios. Vamos colocar o... Barrios. Agora eu vou colocar também o Matheus Souza. Chico. Pelo amor de Deus, mano. Ajuda. Vamos virar essa porra, mano. Ganhou no alto, então, o bidu do Ricardinho. Matheus Souza. Jogou na frente para o Jael. Não pegou a bola. Mano. O balão para o Pertão. Bolão para o Pertão. Andrade. Mano. Faz. Pelo amor de... Ah, vai tomar no clube, mano. Porra. E aqui está a gente, então, perdendo o ponto de novo. Dessa vez para o Juventude. Fim de papo, termina o jogo, já é o homem do jogo, um a um, empatando então com o Guarani. O Bragantino, eu acho que eles ganharam, mano. O Bragantino tomou no cu de novo, mas quem ganhou foi o Internacional, que já colou em nós de novo, né? Três pontos diferentes, então, para o segundo colocado, que é o Internacional e o Fortaleza, que ganhou em Flamengo. Flamengo está fazendo um rebaixamento, que doideira, mano. Mano, 34 minutos do vídeo. Acho que ainda dá para nós fazer mais um jogo ainda. O Luiz Gustavo está... Ajudar a nossa vida com a vaga. Lesionou, não vai jogar nunca mais. Ele e o Juan Cáceres, né? Mesmo o Sávio está fora 16 semanas. E o Cáceres está fora mais seis. A nossa sorte está que ele vai voltar daqui a pouco, mas vai demorar. Bom, vamos montar aqui a vaga para esse jogo, né? Para esse último jogo do episódio. O Ronaldo Hernandes vai se titular mesmo. Mas está fodido, né? Volta um cara, olha a zona, outro. Foda-se, tudo bem. Rodrigo Andrade vai pro banco muito jogo. O Ederson volta a titularidade. E é isso mesmo. Vou colocar só o Regis aqui no banco. O Ederson e o Luiz Vargas, né? E vamos embora, então, colocar também aqui o Morato. E o Matheus Santos. O jogo do episódio, então, de contra o Botafogo. Vamos tentar fazer uma coisa com esses caras. Tentar ganhar o jogo. E essa na rodada do Brasileirão, vamos que vamos. Os atuais finalistas da Copa do Brasil, né? O campeão contra o vice-campeão. Vixe-inverso, na verdade, né? O vice-campeão contra o atual campeão. Botafogo versus Guarani. Vamos que vamos. Esse aí é o time do Botafogo, vocês já conhecem. E o nosso não vai nem mostrar mais, né? O nome quer saber de que termina, que era os três pontos. Valeu, Júnior. Vou entregar a bola, mano. Filho da puta, mano. É o R. Ele está no lado aqui. Ó, ótimo check-up. Ó, isso vai ser um trecho. Ó, ótimas condições hoje. O sol está fora. Os bens realmente estão em bom espírito para este match. Vamos abaixo das pétalas aqui. Não gostei de ver isso aí. Não gostei. Ah, para, juiz. Porra, vai tomar no cu, mano. Eu nunca vi um time ser tão garfado igual o nosso, mano. Porra. Não, de todos os FTS, todos os times, eu nunca tive um time mais roubado que esse, mano. Vai tomar no cu, mano. Rodrigo. Quem acabou lá embaixo do Morato não dá certo essa porra. Mas tá passando lá embaixo o Piranha. Não dá certo, não é, mano. Porra, o buraco. Tá no meio de canto. Pega a bola, não é, não é. Chutes. Reco. É gol do Botafogo. 1-0 pelo cara. O time da Nússia com a bola, não é. Só não tomou gol contra o Ceará hoje. Jogando mal pra caralho hoje, meu time. 1-0. Oh, isso está rompendo a deslizade. Mas como eles estão riscando? O que? Oh, o Messias entregando o... O que? 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 O guarda, o defensor, então, volta no balcão. Maxwell, cara. Se você não, porra, vai tomando o cu, time. E aí, olha o buraco que está ficando para os caras jogarem, mano. Se você não, vai ter que ir embora. Eu queria saber o que você está arrumando, velho. Vou ter que trocar o sistema de jogar ali no time, mano. Vou ter que matar os laterais e jogar com 3 zagueiros, velho. 3 zagueiros e 2 lateral. Porra, é pra foda, mano. E ele está em posse. O oficial indicou em 1 minuto o tempo de stoppage. No primeiro tempo, então, ele não gosta assim de estar amassando ali, velho. E a gente não vai ter que tomar no cu, velho. Mano, o Morata aí vai comer bão. O cara não está jogando nada. Ah, Johnny, tem o artilheiro da equipe na temporada. Foi o artilheiro da série Baby Tubes. Meteu mais de 30... Foda-se! O cara não está jogando porra nenhuma, meu irmão. Vai ficar babando o ovo no cara só porque o cara fez isso, fez aquilo? Vai tomar no cu, mano. Sem perdão, não, velho. O cara não está jogando porra nenhuma. Great tackle! Mano, bem tackle. Morata. Não consegue fazer merda nenhuma. Nem ele, nem o Andrigo, velho. Esses caras mortos estão me dando raiva, meu irmão. Jogou na frente. Bem interceptado. O Morata não arruma nada de novo, mano. Pedro Castro. Mano, está mais um ano sem perder no território nacional, mano. Pai, pelo amor de Deus, Andrigo. Eu não quero ver sua cara nunca mais, mano. Próximo episódio. Oh, mano. Sem dois jogadores é que vai rodar. Se vai perder a titularidade é o Morata e o Andrigo. O cara não quer saber de porra nenhuma, mano. Cadê o compromisso do time, do time porra? Oh! So far a desafio. Bem interceptado. Jogou aí embaixo do Junkielli. Eles vão voltar. Oh, ótimo tackle! Forra. Duke's on the future, Pai pulled in the goalkeeper's ball, then. Jogou tudo da puta, mano. Clear forward by the goalkeeper! Carcelero! Good ball! Dai, money! 2 cards and the referee today. Good ball! Superb challenge! Caralho, Matheus Souza, essa hora, mano Vai salvar o time ou não? Filho da puta Filho da puta Castelhão Olha o Maxwell com as pernas bambas, vai Ou, eu vou acabar matando esses caras do meu time, mano Paulinho Boia vai jogar a bola lá dentro É, desceu pra fora Porra, time Pra fora, mano John Kenneth Matheus Souza, um bolão pro John Kenneth, é agora, John Kenneth É agora Caralho, Marlon Caralho, mano Porra, Marlon A gente se fodeu, mano A gente perdeu pro Botafogo Pro Botafogo, mano Não quero nem jogar mais essa porra Bom que a gente ainda segue na liderança Mas não quero nem jogar essa porra mais, mano Vai se fodeu Porra Ah, mano E o John Kenneth sofreu uma lesão Vai tomar no cu Meu time tá é fudido, vai Olha o tanto de jogador que já tá indo pra DP, mano Mano Mano, aí tá fudido Pra SRA E eu já vou Porra, só porque eu ia falar também que o John Kenneth ia virar titular Não vai mais essa porra Vai comer banco também Vai, ô filha da puta Ah, mano Tomando o cu A gente tá A gente já perdeu, então, o Caspers O John Kenneth no próximo episódio E volta de lesão, mano Porra Mesmo assim, né, velho Rodrigo Andrade, Eduardo Perso e Alex Alves Mano Que lesão, mano Olha com essa vaga aqui, mano É bom, rapaziada Próximo episódio, então Estamos de volta Próximo episódio, a gente Se mata de uma vez Eu tô puto nessa porra Próximo episódio, então A gente vai jogar Sul-Americana de novo A gente vai jogar Vou tentar fazer três partidas No Brasileirão Adeus na Sula E vamos tentar Garantir nossa classificação Na Sul-Americana No próximo episódio, né Mas é isso, então, né, rapaziada Próximo episódio Estamos de volta Valeu Falou